Ela vem de um jeito diferente, mexendo com a mente pra gente Envolvente, envolvente, envolvente Ainda faz quadradinho de quatro, é aí que eu adoro Me amarro, eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro O DJ solta aí, o pontinho que ela me excita Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica Ela pula encaixando e fica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica Ela pula encaixando e fica Ela vem de um jeito diferente, mexendo com a mente pra gente Envolvente, envolvente, envolvente Ainda faz quadradinho de quatro, é aí que eu adoro Me amarro, eu me amarro, eu me amarro Eu me amarro O DJ solta aí, o pontinho que ela me excita Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando e fica 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 Ela pula encaixando e fica